Mais um episódio do Mídia Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Teleste, por aqui você já sabe, o tema são as transformações da mídia e os seus impactos nas estratégias de marketing. Convocado a conversar sobre isso comigo, nosso Head de Digital, Jair Oliveira. E aí, turma? Tô aqui de novo, hein? Daqui a pouco eu posso me dizer que eu sou co-host. Ah, bora pra mais uma quase lá. Acho que ainda não. Tem que melhorar um pouquinho, né? Bom, alavancar e inspirar os negócios das agências de publicidade dos anunciantes aqui de Santa Catarina é o motivo de nós estarmos aqui hoje com um convidado muito ilustre. Vamos falar um pouquinho de marketing no varejo. O Ulisses, que tá com a gente desde o comecinho do projeto, tava lá no lançamento. É verdade. Esteve nos prestigiando no lançamento do Mídia Market. Há quanto tempo atrás? Faz o quê? Finalzinho de maio, né? Olha. Uns dois, três meses, né? E óbvio, tá aqui conosco agora pra gente falar sobre mídia e marketing no varejo. Primeiro explica pra gente isso, porque a gente que trabalha com B2B é uma realidade totalmente diferente, né? De planejar e pensar marketing e mídia pro varejo. Porque, assim, você tá com o dedo no pulso, né? Fez alguma estratégia ali que não funcionou bem e já tá sentindo no dia seguinte, né? Com certeza, exatamente. Obrigado pelo convite aqui do Mídia Market de vocês. Fico muito feliz de estar prestigiando vocês. Fui no primeiro dia do evento, tô aqui sempre com a ND, com a Record, né? Como anunciante e agora aqui participando do podcast. E realmente, assim, o varejo é uma mudança constante. Não é uma mudança mensal, é uma mudança do dia pro dia. A gente tem mudanças de ofertas constantes. Então, muitas vezes uma oferta que não foi bem aplicada ou uma oferta que tu acaba colocando no digital ou acaba colocando na televisão. Que tu acha que tem uma repercussão. Ela pode ter uma repercussão muito positiva, como ela pode ter uma repercussão negativa. E que tu acredita naquilo e que muitas vezes pode não funcionar. Sim. O bom é que hoje com o digital, tu acaba podendo mudar muito rápido também a estratégia. Mas ao mesmo tempo, o cliente já tá no piso de loja. Tu já sente diretamente se a tua estratégia foi boa ou se for ruim, né? Então, isso é muito bom também pro varejista. Porque a gente pode estar sempre se atualizando, mudando a nossa estratégia. E por ser varejo, a gente acaba não trabalhando somente um pilar de mídia, né? A gente acaba trabalhando todos os pilares. É o que eu falo. A gente tem que estar antenado como funciona num carro de som. Que muitas vezes eles falam, não, mas carro de som é uma coisa tão antiga. Pois é. E continua funcionando? E continua. Funciona legal. Funciona. Tem lugares que a gente precisa colocar o carro de som. Por exemplo, Rio do Sul é uma loja que tem o Brasil atacadista, né? A gente tem lojas no interior, que não são tão interior assim, né? Rio do Sul também é um polo de crescimento no Alto Vale. Lages é uma cidade que funciona muito carro de som. Porque tu acaba entrando muitas vezes em ruas menores, né? Que a população tá acordando no sábado de manhã, querendo interagir com as ofertas que estão passando. E essa mídia é totalmente diferente do rádio. E isso eu tenho que passar diretamente pra gravação de rádio, por exemplo, né? Tem que ser uma locução um pouco mais pausada, não pode ser uma locução tão acelerada pro rádio. Então a gente trabalha desde um carro de som até uma mídia digital, de mídia programática, Google AdWords e Instagram constante. O varejo, né? E o Brasil atacadista, como um dos principais varejistas aqui do nosso estado, tem que estar presente em todos, então, né? Em todos os canais e formas de contato e de interação com o consumidor, né? É, a gente fala que tem que estar antenado e entendendo cada região de forma muito peculiar. Então, hoje, o que eu trabalho, muitas vezes, pro Rio Tavares, que é o sul da ilha, pode não funcionar pra Biguassu, por exemplo. Então eu tenho que entender se essa mídia que eu tô fazendo ali pode funcionar ou não. Eu tenho rádios que são muito específicas pra Biguassu. Sim. Que Rio Tavares é uma audiência completamente diferente, que não funciona carro de som. E que o carro de som pro Rio Tavares não é algo tão atrativo, porque eles são mais retraídos, né? Uma população um pouco mais válida. Já ia encarar com uma poluição sonora, eles já não iam gostar. E que, de maneira nenhuma, funciona, por exemplo, um folheto impresso. Sim. Se eu fizer lá, eu vou ter uma mídia negativa. Mas, Ulisses, imagina a dificuldade do teu trabalho e da tua equipe de planejar a mídia pra todas essas fontes de aquisição e de mídia que tu tens hoje, né? Exatamente. E esse desdobramento pra cada região. Como que funciona isso no dia a dia? É, como é que a gente faz, né? Antes de montar uma loja do Brasil Atacadista, três, quatro meses antes, a gente visita a região. Eu mesmo vou pessoalmente, visito a região, converso com os veículos de comunicação. Acho que a conversa com os veículos de comunicação, isso me abre muitas portas. Pra gente entender a peculiaridade de cada região mesmo. Entendendo o público de lá. Então, qual que é o estilo musical? Qual que é o estilo da pessoa, se eles acordam cedo no domingo? Ou qual que é a diversão deles de entretenimento? Tudo isso, entendendo realmente o perfil da população, é que eu vou saber qual que é o perfil de mídia que eu vou trabalhar pra essa região. E olha como vai além daquele beabá que a gente ouve, enfim, aprende de 20 a 35 anos, mulher, homem. Olha toda a complexidade de público que você tem que analisar. Varia muito, varia muito. Então, hoje eu posso marcar como um público macro do Brasil Atacadista. Claro, a gente tem uma determinação de perfil de público, mas isso varia muito. Então, é a mudança. É a mudança do nosso perfil de público. Antes a gente tinha isso, o perfil tradicional de público, A e B, O, B e C, mulheres, faixa etária. Não, hoje cada loja funciona de uma maneira diferente. Claro que eu tenho minhas mídias massificadas, né? Que a gente tem que trabalhar com a NB, por exemplo. A gente tem que trabalhar nossas mídias massas. Sim. Que é aquela mídia tradicional de 30 segundos. Entendendo também qual é o perfil do nosso público, o programa que a gente tem que atingir, né? Mas, ao mesmo tempo, isso a gente tem que trabalhar, muitas vezes, num dark post do Instagram. Entendendo também o que eu preciso atingir. E por ser varejo, a gente tem vários segmentos e várias categorias. Sim. E que a gente tem que estar estudando dados o tempo todo e que são variáveis o tempo todo, né? Por exemplo, consumidor de vinho. A gente sabe que o consumidor de vinho nosso, na nossa loja, compra mais na sexta-feira. Claro, tem lógica. Tem lógica. Eu saio do meu trabalho, vou tomar um vinhozinho. Então, muda também a temperatura. Queijo também não? Queijos também, né? Então, tem aquela coisa casada. Eu tô me imaginando na sexta-feira já. Já falta quase. Quase não. A gente tá na terça ainda, mas é tudo certo. Faz de conta, faz de conta. Já dá pra comprar, né? Mas, Ulisses, imagina o desafio que vocês têm, porque assim, ao mesmo tempo... Porque o varejo, ele opera com uma lucratividade, uma margem ali em cima do produto muito baixa, né? Sim. Então, tu tens ali os fornecedores que a qualquer momento pode ter algum tipo de variação no preço e, por consequência, impacta na tua lucratividade. E na outra ponta, tu tem a demanda. Porque, como tu comentou, sexta tem certas demandas por alguns produtos, diferentes da segunda, da terça e do final de semana. Então, tu tem que equalizar uma série de pontas e de frentes pra tu conseguir, ao mesmo tempo que tu gera a demanda, também ter a lucratividade no final do dia, né? Com certeza. Então, e os dados que isso te gera, né? Porque tu tens uma série de informações, eu imagino, que no caixa, pelo, não sei, CPF, não sei que dados que vocês coletam, e vocês analisam isso também? A gente analisa. Então, hoje a gente tem o Clube do Brasil Atacadista e esse clube, na verdade, é a identificação no caixa. Então, através do CPF, localização, tudo vai pra dentro do aplicativo. A gente tem a mensuração de todos os dados ali dentro do aplicativo. E a gente tem mensurações diárias de como foi alguma ação específica, ou por categoria, ou trabalhando de forma diária, ou trabalhando as ofertas que a gente vai veicular. Então, a gente tem todos os dados ali. Então, a gente pode trabalhar também por geolocalização das cidades, a gente pode trabalhar por bairros. Hoje a gente tem cerca de 40% dos nossos cadastros, né? No caso, os clientes são identificados em torno de 40%. É algo novo, né? Não é algo muito expressivo. Mas como é um cadastro completo através de aplicativo, também é um desafio. Porque como a gente precisa identificar toda a base do cliente, ele precisa estar dentro do aplicativo do Brasil Atacadista. E como é um perfil ainda mais popular, tem um perfil de pessoas um pouco mais velhas, é um pouco mais difícil de a gente conseguir ter uma base de, por exemplo, 90% que tem alguns varejistas. 90%? É, tem varejistas aqui no país que tem 90%, né? Mas isso é um público, muitas vezes, AIB, é um público mais novo, que está adaptado a trabalhar dentro do aplicativo, que gera e-commerce que a gente ainda não tem, mas que a gente já está construindo. Então, é algo que a gente vai construir um pouco mais a longo prazo sobre isso. Mas a identificação e a geração de dados, isso a gente já trabalha constantemente. Acaba sendo um indicador para você ao longo do dia, da semana e do mês, para poder entender e montar a estratégia, né? Com certeza. Então, essa parte de vinhos, como eu falei, a gente já sabe que sexta-feira tem o maior percentual de vendas. Mas a gente precisa impulsionar, por exemplo, no sábado, ou impulsionar numa quinta-feira. O que a gente precisa fazer ali? Então, vamos trabalhar com um folheto de ofertas digital no WhatsApp? Então, eu vou trabalhando muito essa questão de estímulo de compra para o nosso cliente. E daí também vem as datas comemorativas que nos ajudam a isso. E como varejista, a gente precisa também estimular essas datas para que cada vez mais as pessoas queiram comprar. Então, tem dias, né? Eu já estou falando de datas comemorativas também. Boa, boa, vamos lá. Mas tem datas específicas, assim, que muitas vezes o varejo ainda não enxerga tanto, por exemplo. Dia do churrasco, dia do café. Que super dá para explorar. Que dá para explorar. Eu vou até o supermercado no dia do café? Não. Mas eu posso estimular o meu consumidor a pensar a semana do café nesse sentido? Então, a gente como criativo, como marketing, a gente precisa cada vez mais pensar... Estimular. Estimular esse cliente para que ele vá numa loja e pense... Opa, o Brasil Atacadice está fazendo um ótimo lançamento de café no dia do café. E daí a gente vem com aquele 360, que eu falei lá no começo, de como trabalhar isso para que o consumidor perceba que o dia do café faz sentido para ele, né? E esse ano, numa situação totalmente particular, né? A gente conversava aqui em off mais cedo que está uma loucura. Porque Black Friday, Natal, tem Copa do Mundo, acabou a eleição agora. E tudo acontecendo no mesmo período. Como que você está te virando para construir essa estratégia? Nossa, está confuso para todo mundo, né? A gente acabou de terminar eleições totalmente tumultuadas, né? Nesse sentido. Então, a gente precisa também fazer com que o consumidor... Opa, esquece as eleições agora. Vamos entrar em Copa, felicidade. Boa, boa, boa. Estímulo, vira energia. Vamos lá, todo mundo feliz. Vamos pensar o verde e amarelo agora de novo. Porque o Brasil é da Caetano, verde e amarelo. Boa. Que casa muito bem. Então, a gente tem que ter o percent... Trabalhar em cima disso, né? Como o nosso também. E o Natal, que é a principal data do varejo, em questão de compra, em questão de experiência. E a gente trabalha muito isso em nossas lojas. Então, a gente já vai trabalhar espaços de brindes, de compra e ganho, nas nossas lojas com a Copa. E na sequência, coisa de, sei lá, 20 dias depois, a gente já inicia campanha de Natal, com o Papai Noel, chegada do Natal. Então, fica confuso, né? Mas a gente tem que equilibrar aquela dança das cadeiras mesmo para conseguir com que a gente se organize, se antecipe e que, ao mesmo tempo, o cliente também não fique confuso com isso e que gere cada vez mais compra e que todo mundo fique muito feliz e comprando cada vez mais, né? E tu consegue planejar com certa antecedência essas datas comemorativas ou tu traça um desenho, um esqueleto do que você pretende fazer, mas, de fato, começa a executar e pensar somente algumas semanas ou meses antes. É, a gente tem que trabalhar a antecipação, né? Até porque a gente tem a indústria envolvida nisso, né? É verdade. Então, a indústria também está interessada em projetos do Brasil Atacadista e a gente também tem projetos que a gente abraça da indústria nesse sentido. A indústria, ela trabalha com muita antecedência, porque consegue trabalhar com maior antecedência. O varejo, por essa correria, essa constância toda, né? Inauguração de loja, novas datas comemorativas, a gente tem um fôlego um pouco menor nesse sentido. Mas a gente precisa trabalhar com planejamento. Nosso planejamento de 2023 já está sendo trabalhado. Legal. Eu não posso abrir muito aqui, senão a concorrência já está de olho. Eu também veria o podcast da minha concorrência, de certeza, estaria antenado. Mas nosso planejamento já está sendo estruturado. Geralmente, a gente trabalha em torno de... Faz reviews do planejamento mensais, a gente faz reviews semanais. Então, nosso planejamento acaba sendo fatiado a cada trimestre, mensal, semanal. Eu tenho uma equipe grande também de marketing, então eu preciso o tempo todo estar cutucando eles também, envolvendo do planejamento, eles se antecipando, vendo datas comemorativas, estimulando datas comemorativas nas regiões também, que isso é bem importante. E que também vão ter um outro calendário, né? Porque pensa no aniversário da cidade, algo desse tipo. É, e aí entra, inclusive, o que a gente estava falando em off, que são os eventos, né? A importância também dos eventos para essa geração de demanda e conexão da marca com o público, né? Exatamente. Então, os eventos que eu trabalho, eu procuro trabalhar eventos em todas as lojas, porque eu acho que o consumidor de uma loja não pode se prejudicar com outra. Talvez eu trabalhe eventos maiores e menores de acordo com o porte de cada loja. Mas eu falo que o Brasil Atacadiça sempre tem alguma coisa acontecendo. Primeiro final de semana do mês. Tem uma pipoquinha, tem uma entrega de balão para todo mundo que chega na loja. É uma experiência. Legal. Além das ofertas. Porque já sabe que vai enfrentar um pouco mais de fila por ser primeiro final de semana do mês. Então, por que não fazer um agrado para o cliente? Por que não que ele tenha uma experiência de compra? A gente falou da memória afetiva, né? Por que não ele chegar em uma loja, poder cortar o cabelo dele no dia das mulheres ou no dia dos pais. Isso eu trabalho sempre. Legal. Sempre buscando parcerias com as lojas. Associar, porque como tu comentou, né? A gente sabe que início do mês sempre vai ter fila. Sempre vai ter bastante gente lá fazendo compras. Então, tentar equalizar esse aspecto negativo da espera ou da lotação do supermercado com outros aspectos positivos. São muito bons, legal. Outros aspectos. Tem um locutor na loja. Neutralizar, né? Neutralizar esse aspecto negativo do... Exatamente. Massa. Exatamente. Isso procuro sempre neutralizar. Sempre trabalhar com experiência de marca. Um locutor fazendo uma brincadeira, fazendo um sorteio na loja. A gente tem locutores nas lojas, então já faz um sorteio. Nos dias especiais, dia das mulheres, dia das mães, a gente sempre entrega uma flor, a gente entrega um bombom. Sim. Isso em parceria com as indústrias também, porque as indústrias também esperam uma ideia bacana vindo do marketing, né? Para que eles possam contribuir. A própria indústria, muitas vezes, também tem alguma ideia que pode surgir e trabalhar em conjunto nesse sentido. Sim. E, Ulisses, a gente estava comentando agora há pouco, né? Que a margem do varejo, ela é sempre muito pequena e também tem uma sazonalidade, tanto de produção quanto de demanda. Tem uma certa volatilidade ao longo do ano, né? Que, às vezes, é difícil de ter uma certa previsão ou planejamento, porque o ano simplesmente acontece. E aí a gente tem muitos eventos externos também que influenciam tanto nessa demanda de compra quanto de produção. E a gente, como tu comentou agora há pouco, também é um segmento que tem muita concorrência. Diversos varejistas que concorrem diretamente com você. Como que você utiliza a mídia e todo esse planejamento de marketing e estratégia para conseguir se diferenciar dessa concorrência toda que tem o mercado? É, como eu falei, assim, a experiência para o consumidor, isso é um dos aspectos principais que hoje o Brasil Atacadista leva e que eu procuro trabalhar a mídia massificada, trabalhar a mídia sazonal de uma forma bem impactante. Eu não posso fugir da televisão, eu não posso fugir do rádio tradicional, eu não posso fugir de um bom conteúdo na rede social, mas eu preciso trabalhar algo que diferencie da concorrência através de experiência no ponto de venda. Isso eu acho que é uma das premissas básicas que o Brasil Atacadista leva e o contato com a comunidade. O contato com a comunidade através dos eventos regionais. Então sempre tem um aniversário da cidade, o Brasil Atacadista está presente, independente da cidade. a gente sempre trabalha em prol também de eventos sociais da comunidade, associação dos moradores. Eu procuro, eu mesmo, ter essa... esse ponto, né? Apesar de que o WhatsApp está sempre lotado aqui de mensagens, mas eu sempre, no final do dia, faço um check ali, vejo se tem alguém comunicando. Então, associação dos moradores, dos ingleses, já assim, Ulisses, vai ter um evento, dia 20, aqui, para as crianças carentes, aqui dos ingleses. Vamos estar lá. Vamos estar lá. Somos o parceiro. Isso aí, a gente não abre mão de estar junto com a comunidade. Eu acho que isso é muito importante. Aquela questão do marketing, de ter a memória do marketing também. A experiência para o cliente, assim, no Dia das Mulheres, o Brasil Atacadista tem um espaço gratuito para todas as mulheres cortarem o cabelo, fazerem maquiagem para o Dia das Mulheres. Então, no domingo, ela já está com o cabelo escovado e vai comentar no almoço de domingo para a família dela. E nisso, é uma mídia gratuita. É uma mídia espontânea que a gente tem. A gente tem um evento nosso que é Super Adocão de adoção de animais, que hoje é o maior evento de adoção de animais de Santa Catarina. No último evento, a ND está presente junto com a gente, né? Está todos os eventos presentes. No último, a gente adotou, acho que foi 65 animais. Nossa, Adultos, a grande maioria foram adultos. Então, onde eu adotei esse animal? Pô, foi num evento do Brasil Atacadista. Então, eu vejo ONGs, assim, falando para mim, Ulisses, eu compro apenas ração e eu compro apenas utensílios para os meus animais dentro do Brasil Atacadista que eu sei que vocês apoiam a causa animal de verdade. E isso faz a diferença para o consumidor, né? A gente tem visto cada vez mais as pessoas se posicionando e dizendo, não, eu compro de marcas que sim, estão de acordo com os meus princípios. Exatamente, com causa, com propósito. Exato. As pessoas estão buscando isso e é isso que faz a gente se diferenciar da concorrência. O que eu posso oferecer para o meu cliente além de um produto para o produto? É boa. Não, isso é super importante porque, assim, no final do dia, a mídia é uma forma de levar e comunicar aquele teu produto ou serviço para uma audiência. Só que, no final do dia, a decisão de ir lá comprar ou não envolve uma série de outros fatores. Totalmente. A gente tem muita concorrência, né? A concorrência, ela está agressiva. E o preço por preço, com certeza, a gente não pode estar, não posso apagar e não posso fugir dessa questão comercial que a gente tem que ter. Sim. É uma agressividade constante, a gente tem pesquisas de preço constantes, assim como a concorrência tem também. A gente tem que estar nivelado ou melhor que a concorrência sempre. A gente não pode ganhar em tudo, mas a gente tem que estar melhor. Mas o que vai fazer com que o cliente pense eu vou no Brasil atacadista ou eu vou na concorrência? Eu vou no Brasil atacadista por inúmeros fatores e que, muitas vezes, a pessoa nem lembra disso. Às vezes, nem é consciente. Não é consciente. Exato. Porque aí entra o aspecto que a gente está debatendo muito aqui nos nossos episódios, que é o branding, né? O branding é a experiência da marca, o emocional que tu tens ali com a marca, que é tudo isso que tu comentou agora há pouco, que é o que diferencia o Brasil atacadista, né? Isso. Essas experiências e conexões e vínculos emocionais que tu constrói com o teu público. Isso. E, às vezes, a decisão de ele vai ver um VT, uma oferta do Brasil atacadista e decidir ir lá, às vezes, essa decisão nem é racional, nem é consciente. Com certeza. Ele simplesmente quer ir lá. Ponto. É, tem uma... Tem um filho de um amigo meu que comentou assim, ele viu uma bandeira do Brasil na rua e ele falou, ó, o Brasil atacadista. Daí o pai dele, mas como assim o Brasil atacadista? Gente, uma criança de seis anos já remeteu uma bandeira do Brasil ao Brasil atacadista. Eu vou lá no Brasil atacadista. Boa. Gente, isso é incrível. É construção de marca, né? Desde uma criança até hoje. E essa questão dos animais também, né? Tem uma menina que adotou o animal na nossa primeira adocão, que é o nosso evento de adoção de animais em Biguassu, no primeiro. E hoje o adulto, o cachorro, tá gigantesco e ela só vai no Brasil atacadista com o cachorro dela comprar a ração lá, porque ela tem essa memória afetiva. Legal. E até irreverente, né? Eu vejo que vocês trabalham com umas ações bem irreverentes. A gente tava comentando agora sobre o concurso de quem come mais cachorro-quente. Eu achei sensacional essa ideia. Não, incrível. Que vai de encontro também o que eu falei, de data comemorativa, que a gente poderia fazer, né? O dia do cachorro-quente. O dia do cachorro-quente, a gente poderia fazer um folheto digital, como a gente fez também, né? Divulgando ofertas. Mas a gente foi além disso. Então, junto com a indústria, né? A gente buscou uma parceria junto com a indústria, com um dos maiores fornecedores de cachorro-quente, de casinha de cachorro-quente mesmo, em Lages. E a gente conversou com eles. Olha, a gente vai fazer um concurso de cachorro-quente aqui, com cinco pessoas participando. Então, a gente também fez um cross-media, já juntou um dos grandes influenciadores na região, que é o Biguá, de Lages, que tem, acho que, 150 mil seguidores no Instagram. Ele fez o concurso ali, tentando captar os cinco maiores gulosos de Lages, pra saber quem comia mais cachorro-quente. Então, a gente deixou seis cachorro-quentes grandes na frente deles, um cachorro-quente gigante mesmo. Só que daí, só molho, né? A salsicha, o pão, pra deixar... E o molhinho, né? Pra não... Pra deixar mais light. Pra deixar mais light. Deixou na frente deles, eles tinham dez minutos pra comer seis cachorro-quentes. E um cara, isso foi também uma situação bem irreverente que aconteceu, faltou um participante nesse dia. E daí, a gente assim, cara, o que a gente vai fazer agora? Falta dez minutos pra começar o concurso, vamos chamar alguém da loja, ó, quem se habilita a participar do concurso de cachorro-quente aqui na loja, e um cliente tava lá com a família dele, e falou, eu vou, tô aqui, tô fazendo compra, vou participar do concurso. Chegou lá, não foi ele que ganhou o negócio. Não acreditou. Sem preparação. Sem preparação alguma. Seis minutos, o cara comeu seis cachorro-quentes, e ainda eu servi uma batata frita pro cara, o cara foi lá e ainda comeu uma batata frita, levou quinhentos reais em compras do Brasil Atacadista e um ano de cachorro-quente grátis. Esse saiu feliz pra cacete, hein? Um ano. Nossa, ele usou. Caraca. Um ano de cachorro-quente, ele vai comer assim, tem disponibilidade de um cachorro-quente por semana, e ele falou, vou ainda passar lá pra comer um cachorro-quente e ele realmente ainda passou pra pegar um cachorro-quente e ainda pra levar pra casa, gente. Caraca, isso é bom. Felizaço, felizaço. E a gente fez tanto em Lages, fizemos na Palhoça também simultânea com o pessoal do Floripa Mil Graus, daí eles entraram dentro do processo. Então foi bem bacana, assim. A gente tem esses eventos descontraídos e vem de encontro muito com o nosso brand também, que eu procuro trabalhar sempre tudo que a gente for fazer, tanto mídia convencional ou no digital, sempre de uma pegada mais alegre, sempre nada pra baixo, não uso a palavra não nas nossas publicações. Eu acho que isso é uma dica muito importante, se tu for varejista ou se tu for marqueteiro, nunca utilize palavras negativas, nunca utilize nada pra baixo. Eu acho que a gente precisa levar alegria, levar essa experiência pro consumidor de uma forma muito mais espojada e alegre pra que a gente consiga conquistar cada vez mais clientes. É ancorar no positivo sempre, né? No positivo. É, concordo. E um outro ponto também, como a gente tá falando aqui que o varejo tem muito dedo no pulso, né? Então, qualquer tipo de variação, oscilação, você sente no dia seguinte lá na quantidade de pessoas que estão nas lojas. Mas mesmo assim, apesar de que boa parte da tua estratégia tá nas ofertas, tá no instantâneo, tá nesse comunicar pra no dia seguinte, na semana seguinte ou no final de semana pra que tenham pessoas mais, mais pessoas nas lojas, mas mesmo assim eu acredito que tu tens uma estratégia de marca que ela é mais subjetiva, eu diria assim, pra poder construir esses valores e todos esses aspectos positivos que tu entende que é necessário pra marca. Como que funciona isso? É, a gente tem o nosso manual de branding mesmo, se algum evento, esse evento aqui, ele tá dentro do nosso manual de branding do Brasil Atacadista, ele faz parte, essa foto, se a gente for publicar na rede social, ela está de acordo? Então a gente já tem um manual desse, então todo mundo que entra novo dentro do Brasil Atacadista na equipe de marketing passa por esse manual, entendendo quem que é o Brasil Atacadista, se aquilo faz sentido, se o evento faz sentido, se aquela pessoa que vai falar em nome do Brasil Atacadista faz sentido, se não passou por nenhuma, talvez até influenciador, se não passou por nenhuma situação ruim também com outras marcas, então a gente faz um estudo bem aprofundado disso, ver se está de acordo ou não pra que a gente possa divulgar, até mesmo produtos também, então a gente tem que entender também se aquele produto vai ter alguma interferência negativa pra que a gente possa fazer alguma divulgação, horário de publicação, onde que a gente vai divulgar, então isso é bem importante também. Que legal. E assim, pra quem está nos ouvindo, que às vezes tem um mercadinho pequenininho de bairro, uma conveniência, uma padaria, que dicas que tu poderia dar pra esse cara pequeno, um empresário que está começando agora, que tem uma lojinha pequenininha e quer elaborar alguma estratégia de marketing ou de mídia pro seu estabelecimento? Afinal, pra quem não sabe, tem pelo menos seis anos que o Ulisses está no Brasil atacadista, fora as experiências passadas. E o Brasil atacadista tem seis anos. Caraca, tu fundou o negócio? Fundei o negócio, fundei o negócio, então fui convidado pelo meu diretor a participar. Foi uma loucura, porque eu cheguei um mês antes do mercado abrir, estava estruturado ainda, como o brand book, não era um brand book, era um manual de marca que estava sendo estruturado e tinha um esboço de um planejamento, mas eu trabalhava com moda anteriormente, eu trabalhava com uma agência de produção executiva de moda e fundei a minha própria marca, digamos, pra trabalhar com produção executiva de moda. E trabalhei durante três meses, quatro meses na minha própria marca, fazendo produções de moda e chamava fotógrafo, maquiador, eu fazia toda a parte de planejamento do que corresponde a uma produção fotográfica. E a partir dali, eu fui convidado pelo Vidal Lom, que é o proprietário da empresa, que hoje é meu diretor de marketing, beijo Vidal. E ele me convidou, já trabalhava no Imperatriz, anteriormente já tinha histórico de trabalhar pro Imperatriz, pro Imperatriz Gourmet, pro grupo. E ali eu fui convidado pra trabalhar no Brasil Atacadista. Na época, o que é Brasil Atacadista? Não existia, né? Até o Brasil Atacadista, ele pertence ao grupo do Imperatriz, né? Aqui eu posso abrir pra vocês, mas também é uma curiosidade, porque muitas pessoas não sabem. Eu não sabia também, foi na pesquisa pra cá que eu descobri. Não fazia ideia. E estrategicamente, realmente não tem interesse de associar as marcas? Não, não. É justamente isso. A gente não quer associar uma marca com a outra. A gente quer deixar realmente cada marca ter a sua história, ter o seu posicionamento. O Imperatriz, ele trabalha muito mais com a conveniência, ele trabalha muito mais com produtos selecionados, trabalha com atendimento diferenciado, até porque a margem é diferente. Curiosa pra eu ver essa história, hein? Vamos fazer essa conexão. Vamos. Então assim, o Brasil Atacadista tem um setor completamente diferente de marketing e o Imperatriz tem um outro setor, mas pertence ao mesmo diretor que o Del Vidal Long. Então na época, ele me convidou pra trabalhar pro Brasil Atacadista, já tinha todo o setor estruturado do Imperatriz, que eu também já conhecia da parte da agência. Então eu fui convidado pra trabalhar no Brasil Atacadista. No começo eu até fiquei receoso, por sair da moda, trabalha com animal print, estampa, trabalhar com modelos e trabalhar com... Obrigado, Ana. E trabalhar com atacarejo, que também é uma coisa muito nova ainda, né? Pra que a gente possa conhecer. Era muito nova ainda, né? O atacarejo, ele começou a expandir cada vez mais nos últimos 4, 5 anos. Foi junto com o Brasil Atacadista também que deu uma concorrência muito grande aqui. Verdade. Então, ajudei a criar toda a parte de posicionamento de marca, toda a parte de estratégia de mídia um mês antes de abrir. Foi uma loucura. Até pensei em desistir. Não, pelo amor de Deus. Dá o Lise, segura. Vai dar tudo certo. Respira, vai dar. Deu, tá bom. Vamos ficar aqui nesse negócio. Estamos aí até hoje, né? E sou apaixonado por varejo é um negócio que a gente fala que é uma cachaça, né? É uma cachaça mesmo. Quando tu começa a experimentar, tu gosta daquilo e não para mais. É, tu entra num ciclo ali virtuoso e tu quer cada vez mais. É muito dinâmico. Tu fez uma estratégia, tu só quer ver como é que vai funcionar e quando vê acaba o ano. É muito dinâmico. E aí quando vê tá começando outro ano de novo, né? Sim, a gente já tá estruturando, terminando de estruturar verão, já tá começando, analisando Páscoa, já, né? Como é que vai ser o Coelhinho da Páscoa agora em 2023? Como é que ele vai chegar? Vai ser uma típica também? Então, tudo a gente acaba se antecipando muito, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar agarrado às oportunidades. As oportunidades vêm, os eventos grandes vêm. Sim. Nossos parceiros estão em constante, estão nos cutucando o tempo todo com oportunidades e a gente tem que estar abraçado a isso também. É, e imagino que seja difícil dizer não, né? Porque o interesse de vocês é óbvio é estar presente no que for possível, ter uma capilaridade grande de contato e conexão, né? Mas nem tudo dá pra estar presente. Nem tudo dá. Eu acho que aquilo que tu falou antes faz sentido pro Brasil atacadice estar inserido nesse tipo de evento. O esforço que a gente vai ter num evento ou numa ação de marketing vai justificar? Hoje a gente precisa trabalhar muito ROI, né? Que daí é aquele retorno sobre o investimento. O tempo todo também a gente precisa, o nosso recurso tá cada vez mais escasso. Então faz sentido eu estar nesse evento por uma questão de localização, por uma questão de público. Por mais que o perfil do Brasil atacadice seja englobar todos os tipos de público, é desde aquele jovem que tá comprando aquela bebida pro esquenta, até a senhora que tá comprando aquele cafezinho da tarde, até o comerciante que tá levando um palete de produto pra abastecer o comércio dele. Exato. Então a gente tem todos os tipos de público, mas o meu esforço agora em questão de recurso e questão de tempo vai valer pra eu estar inserido nisso ou não? Se estiver, faz sentido. E eu acho que é isso muito aquilo que tu me perguntou que eu acabei não respondendo de três horas. Mas é isso que eu ia dizer, essa dica já é muito valiosa. Já é muito valiosa, então a gente precisa entender qual que é o recurso que eu tô colocando ali. Sim. Eu acho que o mercadinho menor a gente precisa estar atento quem é esse perfil do público, acho que a rede social hoje nos permite fazer avaliações e fazer mudanças constantes, acertar e errar, né? É diferente de uma mídia massificada, que muitas vezes eu tenho um tiro não criticando a mídia massificada, tá? a Ana tá aqui presente. Mas o digital hoje nos permite o acerto e erro. Sim, sim. Muito mais fácil, digamos. Se eu dou um tiro ali na rede social, é um investimento menor pra que eu consiga medir e entender qual que é o meu público. Sim. Essa região, ela teve um bom impacto pra que a gente consiga atingir? Qual que é o perfil que eu tô conseguindo atingir ali? e assim, dica de ouro é entender o nosso público, sabe? É estar no dia a dia. O teu marketing, ele não pode se fazer atrás de uma mesa de trabalho. Boa. Ele precisa estar no dia a dia. Boa. Ele precisa, o que eu falo muito pros meus analistas, a galera que tá começando agora, tu precisa estar conversando desde o maior veículo de comunicação no estado, como por exemplo a ND, até uma associação dos moradores que pode ser pequeno, mas ali é muito rica pra que tu conheça quem quer o teu perfil. Sim, sim. E ali pode gerar uma baita oportunidade pra ti. Hoje eu tenho assim, a gente tem a nossa parceria com a Escola de Samba Nação Guarani, que é da Palhoça, e que nos trouxe inúmeras parcerias, eles já tiveram inseridos dentro da loja, trazendo experiência com samba, a gente já esteve no evento deles. É troca nesse sentido, sabe? O recurso de investimento foi muito baixo pelo que me trouxe de recurso e de visibilidade. E de estreitamento com o nosso público também. De laços com a comunidade, né? Claro. Sabe? Então, a gente tem que estar inserido, né? É muito difícil estar inserido em tudo ao mesmo tempo, é, mas é um esforço muito grande pra quem é marqueteiro que está envolvido. Eu tenho que ir pra Lages pelo menos a cada duas semanas, eu tenho que estar em Rio do Sul pelo menos a cada duas semanas também, fazer uma visita. Gostaria de um helicóptero, tá, Vidal, me ajuda pra agilizar o processo aí, porque o trânsito não dá fácil, mas é importante a gente estar convivendo cada vez mais com o nosso público, mas como estratégia principal, eu acho que, inicial, trabalhar no digital, muito bem trabalhado e trabalhar conteúdo. Acho que hoje, como a gente tem muita concorrência, tem muita informação acontecendo na rede social, o que tu puder trazer de conteúdo pro teu cliente, seja ele através de um humor, seja ele através de um rio de conteúdo, de uma dica de alimento, uma dica de como preparar o seu café da tarde com até 30 reais. Churrasco, por aí vai. Churrasco. Então as pessoas precisam de conteúdo, né? É, porque ele se conecta com o teu público no momento em que ele não está apto pra poder receber uma oferta, né? Então, e ao mesmo tempo tu tá ali presente. Isso. Tá ali presente no momento de, assim, de desconexão dele, assim, de lazer, e ao mesmo tempo tu tá presente no momento em que ele tá pronto pra receber uma oferta, ver lá um VT, um panfleto e por aí vai, né? Isso, com certeza. Tá presente em todos os pontos de contato. Todos os pontos de contato. Isso é fundamental. Tu entender realmente onde está teu perfil do consumidor e como o consumidor ele tá em constante mudança hoje, pode ser que ele tá assistindo um programa hoje que pra ele não faça sentido daqui a dois meses. E tu tem que estar inserido em outro programa. Ótimo. É aquele cross-media que tu tem que fazer, tu tem que estar atento na rede social, tu tem que estar na mídia massificada, que o cara tá assistindo programas de televisão, eu tô lá assistindo a Fazenda, mas ao mesmo tempo eu tô aqui no meu celular, tô vendo o que que tá rolando na rede social, né? Então é isso que precisa estar muito ligado. Eu só imagino o trabalho que a tua equipe tem desdobrando peça. Mas essa é muita gente? Quantas pessoas? Eu tô com uma equipe de marketing mesmo, entre analistas, digital, e CRM, que daí eu também sou gerente de CRM, de gestão de cliente, 20 pessoas. Caraca. São 20. E a gente tem uma equipe também de cartazista na loja, que também fica embaixo do meu leque, e locutores de loja, que também faz parte do marketing. Caraca. Então é uma equipe de 30 pessoas, hein? É impressionante como o varejo é diferente, né? Assim, dos segmentos tradicionais, de B2B, até B2C inclusive, né? Com certeza. Bom, fazendo aqui alguns highlights, né? E aí me ajuda pra gente poder se interessar aqui de dicas pro pessoal que tá nos acompanhando até agora. Assim, as mídias estão fragmentadas e por isso tu tem que estar em todos os pontos de contato do teu público, por isso que é importante conhecer o teu público, né? Então tem que estar na TV, tem que estar no rádio, tem que estar no outdoor, tem que estar no digital, tem que estar no panfleto, tem que estar no cara que tá lá na loja, como é que tu chamou? Locutor, né? Locutor, isso. Locutor de loja. No grupo de WhatsApp da associação de moradores. No grupo de WhatsApp. Com certeza. Então, assim, ao mesmo tempo que a mídia tá fragmentada, tem que estar também presente aonde o teu público tá e se for relevante pro teu público. E entender também qual que é o teu produto, porque tu não precisa estar em tudo, dependendo do produto. Eu tô... Eu como varejista, a gente precisa estar em contato o tempo todo. Mas, por exemplo, não adianta eu fazer uma... um trabalhar com vinho, que é algo muito fatiado e segmentado e tá explorando isso, por exemplo, numa televisão como a Tacarejo. Sim. Mas varejo faz sentido? Sim. Um público AB? Boa, boa. Faz? Boa. Faz sentido. Adianta eu trabalhar com mestre cervejeiro e fazer também uma televisão? Talvez não, mas talvez se eu criar um conteúdo pra televisão ensinando quais as diferenças de cerveja e trabalhar com conteúdo que seja mais envolvendo não somente com oferta, mas ensinando pro cliente quais as diferenças de cerveja, funciona. É fazer o cruzamento de produto versus conteúdo e versus público-alvo. Sabe? Eu acho que isso é fundamental. Boa. Além disso, obviamente, a importância da personalização tem as estratégias massivas, mas ao mesmo tempo tem a estratégia também personalizada de acordo com cada mídia. Cada mídia permite um tipo de segmentação, então de acordo com a região ali da tua loja ter essa estratégia de personalização ela é muito importante também pro êxito da estratégia. Esse é o ganho. E saber a frequência, saber a intensidade que tu vai investir mais ou menos em determinadas mídias, né? Isso é muito importante. Eu acho que é um dos ganhos dos varejistas e dos anunciantes do futuro é realmente entender a regionalização. Quanto mais tu amplia, tu mais tá se afastando do teu público e de tu entender quem que é esse consumidor. E quando tu trabalha cada vez mais a regionalização, entendendo qual que é o evento da comunidade, quem que é esse perfil. Eu já trabalhei eventos, por exemplo, que eu já fiz pintura na Páscoa, pinturas de ovinhos pras crianças. Sabe? Aquilo antigo que as pessoas pintavam, que as crianças pintavam os ovinhos. Funcionou em todas as lojas, não funcionou em Rio do Sul. Porque as crianças não sabiam o que era pintura de ovo lá em Rio do Sul. Olha só, verdade. Eu falei, caramba, aqui a cultura não era. Não tinha essa memória afetiva dos pais. Isso é meio germânico, não é? Ou não? Pois é. E daí a gente pensou assim, não, em Rio do Sul não tem essa característica. Eles não pintavam. Olha só. Então, o porquê disso, né? Então a gente tem que entender também, talvez, daí no próximo evento de Páscoa, a gente já fez uma outra questão lá pra Rio do Sul. Boa. Pensando e fugindo disso. Não, mas aí eu já fugi do pintura de ovo. Mas o lugar é eu também não fiz. Esquece pintura de ovo. É, o outro momento eu já faço. Mas tem que ter alguma coisa. Boa, boa. A importância dos eventos aqui que ficou muito claro, né? De criar um ponto de contato e um relacionamento ali com o teu público pro varejo é muito importante, né? Isso. Atendimento. O que eu digo da experiência de trazer eventos pode se caracterizar também de um atendimento diferenciado, né? É o bom dia, boa tarde. É a cordialidade também, né? De tu trazer com o teu cliente. Eu acho que isso é muito importante. Até, tô vindo aqui na ND, o segurança. Bom, todos os funcionários. Bom dia, bom trabalho pra você. Um segurança dando bom trabalho pras pessoas. É uma vírgula a mais. É uma cerejinha diferente que tu faz pro teu cliente. Que isso vai dar uma diferenciação pra tua marca também, né? Não, eu concordo super. Porque assim, às vezes é um pequeno detalhe que tu muda a predisposição que aquele cliente vai ter ao longo de toda a jornada que ele vai ter dentro do mercado, por exemplo. Se ele chegou, tem um estacionamento, foi fácil de estacionar, tá próximo ali o estacionamento da entrada. Então tu já entra numa experiência, tá tudo sendo predisposto pra ser bom, né? Isso. E até eu como marketing mesmo, né? A gente fala que nós somos o olhar do cliente em todos os pontos de contato dentro de uma loja. E quando a gente vai montar uma loja, né? Que nem eu falei antes, a gente já verifica também, ah, como é que é aqui o perfil de atendimento que você vai ter que levar. Isso eu também levo pro nosso setor de operações. Em função do público daquela região. Em função do público, né? A gente montou em Lages, foi nossa loja que a gente montou ano passado. E é uma loja muito característica que as pessoas, né? Por ser uma região mais gaúcha, uma região que as pessoas têm um certo receio. Eles têm uma certa resistência. Então tu precisa quebrar essa resistência com eles pra trazer uma situação bem amigável, uma relação muito amigável. Então eu já conversei muito com a equipe de operação. Então aqui, vocês vão ter que ter o que você já tem de um atendimento muito bom. Em Lages, vocês vão ter que conquistar esse público. É, porque não adianta tu querer ser irreverente pra uma pessoa que é resistente, ela já vai te olhar de forma estranha. Não, totalmente. A gente fez uma ação que a gente, uma semaninha antes, a gente fez uma cesta de café da tarde com produtos da região. Então a gente utilizou café Guitálico, que é da região. Que legal. Pães da região, a gente entregou, foi um potinho de Nutella, coisinhas pro café da tarde. E daí eu mesmo entreguei, fui nas casas, entreguei pra eles o café da tarde com uma cartinha. Massa. Pedindo desculpa pelos transtornos da obra também, agradecendo e pedindo licença pra chegar na região. Massa. Gente, foi assim, uma das melhores experiências de marketing que eu tive. Foram senhoras, assim, me chamando no meio da rua, vim tomar um cafezinho comigo aqui. E massa. Como carente, assim, sabe? Não pela questão da carência, mas eu acho que elas nunca tiveram um contato desse com alguém de marketing, alguém de uma loja que chegou ali entregando de forma gratuita. Muitas vezes me perguntam, mas paga quanto? Pra mim? Pra essa cesta. Então eu falei, não senhor, é gratuito, pode receber de uma forma amigável mesmo. E no outro dia, a gente entregou um bonezinho também do Brasil, da Cadice, na sexta, o que tinha de senhorinhas que receberam a cesta vindo com o bonezinho no dia da inauguração. Foi lindo de ver. E elas me reconhecendo ainda. Ei, tu foi lá na minha casa entregar as cestas. Que massa. Muito legal, foi uma experiência ótima. Então por isso, a gente tem que fazer a televisão, tem que fazer tudo, mas são esses detalhes de uma ação de marketing como experiência e como memória afetiva que fazem com que a tua marca possa crescer. Isso é o diferente. Massa demais. Tá todo mundo muito inspirado por ti. A gente queria a mesma quantidade de horas que ele tem no dia. A pessoa pensa a estratégia, entrega a cesta pessoalmente, grava o VT, grava a locução. Visita as lojas, desdobra as peças. A equipe 30 pessoas. E ainda tem uma vida pessoal que a gente tem que conciliar a fazer pós-graduação, fazer academia. Não, não. Tu não pode esquecer também a vida de gravador de merchan também, né? Merchan? Exatamente. Garota e propaganda. A Ana até briga comigo. Liz, tu não vai fazer esse... Ana, não tem como. Essa semana, pelo amor de Deus. Não, mas vamos dar um jeito. Eu gosto de fazer isso também, porque também tem o reconhecimento também. Quando eu faço os merchan, principalmente de inauguração, a gente faz um circuito que é cinco dias antes, três dias antes, como se fosse uma expectativa também para a abertura da loja. A gente faz na NDI isso. Então, eu faço, uso como garoto propaganda também, já dou a minha cara a tapa. Isso também é um reconhecimento do público. Você diz assim, oh, te vi lá, hein, garoto? Legal. Muitas vezes você fala, eu achava que tu era um pouquinho maior na televisão. A televisão engana, tá? Desculpa te decepcionar, mas eu coloco a câmera um pouco mais de baixo para parecer mais alta. É a minha sacada ali, mas isso é um reconhecimento também de a gente também medir como que foi o resultado da mídia. E com certeza é bem assertivo nisso também. Esse reconhecimento do público é bem gostoso. Massa demais. Caramba, que aula, hein? Porra, né? Sensacional. Obrigada pelas dicas. Obrigado, com certeza. Espero que tenha sido muito útil. Espero que... Com certeza foi. Ia sido um aprendizado aí que a gente possa abrir a cabeça de muitas pessoas, né? Não desmistificar um pouco do trabalho do marketing, né? Que às vezes as pessoas... Ai, mas é tão difícil fazer marketing naquela análise de dados. No final, a gente pensa, né? Os dados... A gente não pode analisar o cliente como um dado. A gente tem que analisar o cliente como uma pessoa. E se a gente começar... Eu tô arrepiado já com minha fala. Se a gente começar a ver, né? Os leads, os dados como pessoas de verdade que estão por trás daquele dado, aquele número, a gente vai começar a ter resultado muito maior. Massa demais. E dá pra ver que isso funciona pelo êxito do projeto que em seis anos já conquistou toda essa relevância. Então, Ulisses, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Muito obrigado por ter compartilhado um pouco do teu conhecimento. e espero que, de repente, ano que vem a gente possa estar aqui de novo compartilhando os novos desafios, novas estratégias. Que tenham mais resultados positivos aí. Obrigado pelo convite. Me senti bem feliz pelo convite de vocês. E espero também estar aqui no ano que vem, então, trazendo mais resultados. Que esse final de ano seja um sucesso tanto pra vocês quanto pra gente, né? Esse ano muito incerto e que ano que vem vai ser... Que traga muitos resultados positivos pra todo mundo aqui. Boa, boa. Rebentou. Beleza. Bom, eu encerro dizendo que você encontra todos os episódios do nosso podcast em media.market. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu.